1, 2, 3, gravando Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Esther Nascimento do Desintura de Uma Cacheada Sejam muito bem-vindos ao meu canal E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2018 Demorou, mas chegou Demorou, mas cá estamos nós com o nosso primeiro vídeo de 2018 Tenho muitas novidades pra contar pra vocês Gente, eu queria fazer esse vídeo pra dar abertura à nova fase do canal Porque o ano passado eu falei que a gente estava numa fase nova Realmente estávamos numa fase nova Mas esse ano mudou Tipo, sabe o que é dar uma volta de 180 graus na sua vida E tudo virar de cabeça pra baixo e depois revirar E tipo, ficou tudo novo, de novo, na minha vida E é claro que eu queria compartilhar isso com vocês Até porque um dos meus objetivos esse ano É fazer com que vocês compartilhem um pouco mais da minha vida Sobre mim, sobre o que eu almejo Meus planos, meus pensamentos Muita gente tem pedido isso pra fazer isso pro canal Porque eu já faço isso de forma mais pessoal no Instagram E muita gente tem falado, Esther traz isso pro canal também Porque a gente gosta também de te ver, de te ouvir Vamos começar o começo falando que Quem tá chegando agora no canal, talvez não saiba Mas eu estou grávida Foi uma das surpresas mais loucas do meu final de 2017 Que vai mudar completamente Não só 2018, mas toda a minha vida E isso vai trazer muitas mudanças Tanto pro canal, quanto pra minha vida Porque eu vou ter que me organizar melhor Eu vou ter que aprender a dividir o meu tempo Que eu já tinha dificuldade pra dividir Vocês que me acompanham sabem que eu falo isso demais Que eu tenho problema com dividir tempo Problema com dividir, sabe, com organizar Eu percebi que eu precisava mudar isso rápido Eu precisava fazer um planejamento Um planejamento mais detalhado da minha vida E do meu trabalho Pra mim conseguir dividir tudo E conseguir suprir todas as partes da minha vida Tanto a profissional, quanto a pessoal Nessa mesma época do ano passado Eu estava passando por uma fase bem trash Quem me acompanha também sabe que eu não tava bem Meu relacionamento tava bem doido Tipo, nem tinha relacionamento, eu acho Tava uma coisa bem doida E esse ano, tipo, foi uma... sei lá Foi um presente Todas as coisas que estão acontecendo na minha vida Foi um presente que Deus me deu De 2017 para 2018 Assim, final de 2017, começo de 2018 As coisas começaram a mudar E aí entra numa questão muito importante Que é a questão de aprender a ser mãe Eu não vou falar de meta, gente Porque eu não gosto dessa coisa de escrever no papel meta Eu gosto de falar do que tá novo E a gente vai trabalhar em cima disso E vocês vão percebendo a mudança Eu prefiro fluir, sabe? A minha vida pessoal mudou completamente Por causa do filho que tá vindo aí Quem não sabe, estamos esperando o Calil Eu estou de 18 semanas Ainda não fiz nenhum vídeo de diário de gravidez Porque eu ainda não me senti... Como que eu posso dizer? Ainda não me senti segura e... Ainda não me senti aberta o suficiente Pra falar sobre isso com vocês Mas é um plano, não é uma merda É um plano falar um pouco mais sobre a gravidez aqui Porque vocês estão pedindo bastante lá no Instagram E é um plano trazer isso pro YouTube também Porque no Instagram, gente Quem não me conhece, quem tá chegando por aqui agora Eu vou logo dizendo Eu amo escrever desde sempre Eu sou apaixonada por escrever Tanto que eu comecei com o blog E escrever pra mim é tudo de bom É muito difícil Apesar de que vocês estão falando Ai, mas você fala tanto, fala muito, fala pra caramba Mas eu nem sempre consigo externar tudo com a fala Então eu escrevo E no Instagram, vocês estão mais pertinho A resposta é mais rápida Então eu acabo escrevendo no Instagram Várias coisas E eu quero trazer isso pra cá E se você ainda não me segue no Instagram Corre lá, é arroba osentos de uma cacheada Porque lá eu de fato tô bem mais pertinho de vocês Outra coisa que mudou muito a minha vida em 2018 Foi uma realização dos meus sonhos Que foi conseguir um equipamento legal pra gente trabalhar Porque quem também me acompanha desde sempre Eu sempre tive um problemaço com gravação de vídeo Porque eu me estressava Porque eu não conseguia fazer gravação de vídeo Que ficasse de um jeito legal Eu não vou dar desculpa que é porque o equipamento não era legal Porque tem muita gente que consegue trabalhar com o equipamento Que eu trabalhava No caso eu usava o celular E depois passei a usar o iPhone De boa Mas eu particularmente não conseguia Então, do final de 2017 E agora no começo de 2018 Eu consegui softbox, consegui comprar minha câmera E isso vai mudar bastante aqui no canal Porque como vocês podem perceber A qualidade dos vídeos estão melhorando As frequências de postagem vão melhorar Porque eu consigo fazer o vídeo Terminar o vídeo e falar Poxa, o vídeo ficou legal Do jeito que eu queria Sem precisar me expressar tanto como antes Tá, e outra coisa É que tipo, muita gente percebeu Uma diferença muito grande O ano passado aqui no canal No blog, nas redes sociais Que era a minha parceria com exclusividade Que me deixava um pouco limitada E algumas pessoas ficavam perguntando Ah, isso é quando você vai começar a falar de Vai fazer mais receitas caseiras Vai falar de outros produtos E o ano passado eu tinha exclusividade total Com uma marca E isso me limitou bastante Esse ano nós estamos com novos parceiros Isso me deixou muito feliz Muito feliz Porque eu tava muito preocupada Em trabalhar com uma marca Que se preocupasse também com esse momento Que eu tô vivendo agora Que no caso é a minha gravidez Que é um momento muito importante da minha vida E que vai mudar completamente a minha vida Então fazer parte desse novo time Com esse novo parceiro Me deixou muito feliz Porque é uma marca muito legal Vocês vão ver aí ao longo do ano A gente vai trabalhar junto Vamos dar dicas sobre produtos Sobre cabelo E sobre muitas outras coisas Como eu já estou acostumada a fazer aqui Mas só que de uma forma mais aberta Falando muito sobre receita caseira Eu tô pesquisando bastante Porque no começo eu fazia bastante receita caseira O ano passado eu fiquei um pouco preguiçosa De fazer receita caseira E esse ano eu quero voltar a fazer receitas caseiras Quero começar a falar de outros temas Porque até quem me conhece como ilustradora Sabe que eu tenho uma dificuldade de sair Do tema cabelo Eu fico muito presa em cabelo Minhas ilustrações são só sobre cabelo A maioria são sobre cabelo E esse ano eu quero abrir um pouquinho o leque E trazer um público novo E trabalhar de forma diferenciada também com vocês Que já me seguem há um tempo E outra coisa muito importante também É que vocês vão perceber uma mudança no meu cabelo No final do ano passado também Porque no começo desse ano Eu cortei meu cabelo Porque eu tava precisando mudar Eu tava louca Eu passei dois anos com o cabelo comprido Entre aspas, médio, né? Índia pra comprido E eu tinha prometido Que eu não ia cortar meu cabelo por dois anos E assim eu fiz por dois anos Cortava só as pontinhas ou a franja E no final do ano passado Me deu uma louca E eu falei Eu vou mudar meu cabelo Quem me acompanha viu que eu raspei a lateral Cortei bem curtinho E esse ano a gente vai fazer um projeto de crescimento capilar Porque agora sim é uma meta Eu acho que é a meta Poucas metas que eu estabeleci mesmo Na minha vida pra esse ano Uma delas é Botar o projeto de crescimento capilar E fazer esse projeto junto com vocês Eu sei que tem muita gente aí passando pela transição Sei que tem muita gente aí Que acabou de fazer o BC E tá ansioso pro cabelo crescer logo Então a gente vai trabalhar esse projeto de crescimento capilar Juntas E eu espero que a gente consiga se entender muito E que a gente consiga ficar mais próximo Que vocês acompanhem o meu trabalho E continuem fazendo isso que vocês fazem Que é o que me dá impulso Que é me apoiar Dividir esse carinho que vocês têm comigo Assistir aos vídeos Curtir o que eu posto Ler os posts do blog Isso é muito importante pra mim Porque essa interação Esse engajamento de vocês Essa coisa de vocês passarem o feedback de vocês pra mim É o que me impulsiona a melhorar cada vez mais E eu espero que todos vocês tenham um ótimo 2018 Que seja cheio de realizações E que o Papai do Céu Que Deus possa abençoar muito vocês Assim como Ele tem me abençoado E que nós possamos fazer também uma parceria A gente aqui Vocês que me acompanham há muito tempo E que são tão importantes pra mim Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau